Fala meus amigos e minhas amigas, antes de você ver esse corte do bopismo que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Rua fica! Não sei cara, o Juan nós estamos negociando também, trocou de empresário, é que eu... Troca boa, né? Melhor do do Elis? Eu acho que foi uma troca boa, não que o empresário do Juan, mas ele trocou por um bom empresário, a gente tem conversado, o Juan é um menino que todos os técnicos gostam, trabalha muito. Muito útil. Dedicado, é isso. Ele tinha muito gol na base, ele não tem tido gols. Ele mudou inteligente, cara. A hora que ele voltar a fazer gols, que foi o que aconteceu com o Brenner, né? Sim. O Brenner num domingo de manhã, quando o Corinthians entrou, fez um gol e mudou. As 49. E mudou. Cruzamento do Toró. É isso, e mudou, mudou a trajetória dele lá. A carreira dele mudou naquela tarde. Eu não tenho dúvida que o Juan, na hora que engrenar dois ou três gols aí, também vai ter um crescimento. Mas, estamos negociando, não é fácil. Porque o mercado, olha o que você está vendo, o que você acabou de falar. Eu vejo, você vê, os nossos técnicos vêm e o mercado vêm. Ou seja, é um jogador útil, comprometido. Mas já chegou a fazer proposta e ele recusou? Tem proposta, recusou. Fizemos uma nova proposta, agora que tem um novo empresário. Estamos discutindo agora em cima dessa nova proposta. Mas está otimista? Eu estou otimista. Eu acho que tem condição de... Em breve ser anunciado? É, eu não consigo dizer isso. Mas eu consigo dizer que, pelo menos, a forma da negociação melhorou. Sim. Então, aumenta a chance de renovação. Vai renovar? Não sei. Não dá para dizer isso. Mas dá para dizer que aumenta a chance. Porque ele é um jogador que vai bem em qualquer posição da frente. Sim, ele é muito útil. O Juan, eu falo sempre, eu tenho a impressão que a hora que ele encaixar um jogo com dois gols, ele muda de patamar. É, mas estamos falando assim em jogos... Mas eu não consigo entender a corneta míope da torcida em cima do cara, mano. Porque assim, se trouxer um cara que jogue bem nas quatro, vai custar muito mais caro. É claro. Concorda? É isso. Muito mais caro. Claro, ele não é um jogador brilhante, não. Mas acho ele bem inteligente, acho ele é um cara muito bom.